Agora, ocupado o tribunal, o doutor Marcos Alberto Bitelli, da Associação Brasileira de Programadores de TV pela Senatura. Boa tarde, senhor ministro Luiz Fux. Na pessoa de vossa excelência, a Associação Brasileira das Programadoras de Televisão por Assinatura, cumprimenta esta corte e todos os presentes e passa a fazer a sua exposição. Confesso que, como advogado e tendo assistido o processo de discussão dessa lei, a gente precisa se conter para não entrar nas questões constitucionais e, ao mesmo, algumas afirmações a respeito do consenso, porque vossa excelência pode observar que esse consenso não ocorreu nem com as programadoras, nem com os trabalhadores e nem com os assinantes. Então, o único consenso que houve, talvez seja a entrada das teles no mercado, que é bem-vindo, e, além disso, o que houve foi a chegada do Estado como presente na regulação do conteúdo, presente na regulação da comunicação, que é um ponto que, consistentemente e insistentemente, os programadoras vêm levantando nesse debate. E, por esse motivo, nós vamos abordar poucos pontos pela exiguridade do tempo, mas eu gostaria de dizer que nós encampamos a fala do representante do Sindicato dos Trabalhadores e, também, grande parte dos argumentos da inconstitucionalidade prevista na ação direta, especialmente na ação do DEM. A associação que represento nesta data, ela representa as programadoras de canais internacionais, que são os canais ofertados pelas operadoras aos assinantes brasileiros. Os canais internacionais, senhor ministro, só queria um esclarecimento, eles são uma pequena parte da grade dos canais. Quando o presidente da BTA falou, nós temos 220 canais, nós temos 69 canais que são internacionais, e há canais que são estrangeiros, então é importante que não se confunda canais internacionais com canais estrangeiros. Os canais internacionais são formatados especialmente para uma distribuição pan-regional, mas não é um canal que passa em outro país. Então, nós representamos os canais internacionais. Esses canais estão aqui representados neste quadro, em número 69, são canais conhecidos de todos os brasileiros. Ninguém desconhece o conteúdo da Disney, ninguém desconhece a relevância dos canais Discovery, ninguém desconhece o papel informativo de uma National Geographic, dos canais da Fox, os canais infantis, hoje um conteúdo tão escasso na televisão aberta brasileira, que só é possível se encontrar nos canais da televisão por assinatura. Nós representamos vários canais infantis, como Nick, Discovery Kids, Cartoon, Baby TV e outros. E também é impossível ignorar a relevância do direito ao acesso à informação jornalística dos canais CNN, Fox News e outros que distribuímos. E, ao mesmo tempo, também, senhor ministro, enaltecer o papel desempenhado pelo esporte brasileiro de uma empresa estrangeira como a ESPN, uma alternativa de acesso ao conteúdo brasileiro. Neste quadro, simplificadamente, nós evidenciamos qual é a formatação da distribuição da programação por assinatura. E, veja, nós estamos ali junto com aqueles canais privados e públicos brasileiros, junto com os canais estatais e junto com os canais estrangeiros. Esta camada que se acabou convencionando chamar de camada do audiovisual, essa camada é regulada pelo artigo 220 da Constituição. Ela não é sujeita a outorgas, ela não é sujeita a licença, é a produção da liberdade de expressão e do pensamento. A camada da distribuição é a camada do objeto da regulação da LGT e o objeto da Anatel. O que essa lei trouxe de novidade é que ela permitiu que uma agência reguladora fosse regular aquela primeira camada com direitos regulatórios, não puramente com direito de fiscalização, mas com exercício da delegação dos poderes de legislar sobre essas camadas. E este é um dos grandes problemas que nós vamos ver que a lei acabou trazendo no mercado. Os pacotes de programação que nós temos contêm, como eu disse, a programação internacional, a estrangeira e a brasileira. Como disse o representante da BTA, a brasileira é dominante. Onde há o silogismo, vamos dizer, da aplicação dessa legislação, é que se colocou o seguinte, nós vamos colocar a regulação nesse pedacinho aonde não tem. Então, dá a impressão de que havia uma carência de conteúdo nacional da TV Crona Assinatura, mas quando, na verdade, nós estamos fazendo uma lei que afeta somente estes canais que foram apelidados de canais de espaço qualificados. Eles foram, na verdade, qualificados pela lei para sofrerem restrições. Então, a qualificação dele não diz respeito ao mérito desse conteúdo, mas diz respeito à escolha do legislador por afetar especificamente aquela parte da programação que justamente dá a conformação do direito de acesso à informação e da diversidade, porque a Constituição garante a diversidade. E o princípio da TV Crona Assinatura é justamente esta segmentação e especialização dessa diversidade. A função dos canais da TV Crona Assinatura, como aqui já é explicado, ela é uma alternativa à radiodifusão. Ela é algo para quem já está habituado com a radiodifusão e, de vez em quando, quer mudar. E quer mudar já com características pré-definidas. O segredo da TV Crona Assinatura é a especificação. E cada vez mais ela vai se especificando e esses canais vão se multiplicando. Então, se cria-se lá o canal do golfe, amanhã vai ter o canal do golfe para quem é canhoto. Quanto mais vai se especificando, mais vai se dando alternativas para o usuário. Esta é a função alternativa. E a segunda função da TV Crona Assinatura do canal, de programação privada, é a alternância horária. Esse mundo de prime time, que a Ancine está regulando, de horário nobre, esse horário nobre é um conceito de radiodifusão. Esse horário nobre não é um conceito de TV Crona Assinatura. Em determinados canais, o horário nobre é em horários jamais imaginados, Excelência. Dependendo do tipo do conteúdo que se assiste no canal. Então, na soma desses três conjuntos de tipos de canal, a legislação escolheu aquele pedacinho onde não há conteúdo brasileiro, porque não era para ter mesmo. Aqueles canais são internacionais. E quais conteúdos brasileiros que tem que ter? Aqueles que são relevantes e escolhidos com uma vocação para serem distribuídos pelas leis de mercado no território da América Latina. Esses canais não são canais americanos, como se diz. São canais de empresas estrangeiras, sim, mas são canais internacionais, para passar na Argentina, na Venezuela, nas Guiânias. Eles têm uma vocação pan-regional. Eles não são canais locais. Os canais locais são aqueles que também merecem ser preservados, como a Mariana Daniel TV disse aqui, que é o canal do pequeno produtor local. Então, diante dessa função, a legislação ignora totalmente a realidade da TV para assinatura. A legislação acaba criando cotas de reserva de conteúdo nacional dentro do canal. E aí, para quem é dono de um canal, que é uma criação intelectual, equiparada pela direita autoral para uma coletânea, quem é dono do canal, dizer, olha, três horas é pouco, eu pergunto à V. Exª, a Constituição garante o direito de propriedade? E fala o seguinte, mas uma pessoa vai morar três horas por semana na sua casa, a sua propriedade continua a mesma. Esta é uma situação, para quem tem o direito de propriedade intelectual, agressiva. Eu tenho o direito de convidar para a minha casa quem eu quiser, e não a lei dizer que o seu direito da Constituição de Propriedade está garantido no artigo 5º, mas uma pessoa vai morar três horas por semana na sua casa. Eu posso ter o direito de colocar uma pessoa dez horas por semana na minha casa, mas ela tem que ser minha convidada. E até porque eu sei as pessoas que eu convido para a minha casa, porque o assinante sabe a escolha que fez. Esta lei vai fazer com que os canais fiquem todos muito parecidos entre si, especialmente no horário nobre, até pela ausência de conteúdo. Então, os canais internacionais vão ficar parecidos com os brasileiros, os brasileiros com os internacionais, porque os canais brasileiros também têm conteúdos internacionais. Essa cota, portanto, é invasiva, e ela viola o direito de propriedade intelectual protegido. E a segunda cota, que também obriga a inserção de canais de propriedade de brasileiro, ela é mais interessante ainda, porque a propriedade da empresa não garante o conteúdo. O direito de propriedade sobre a empresa não é ela que vai garantir a qualidade do conteúdo. Então, colocar que as operadoras devem incluir mais 12 canais no pacote da grade, sem poder repassar o custo para o consumidor, a única alternativa, alguém disse aqui que não tinha almoço grátis, agora há pouco, a única alternativa seria ou tirar canais da grade, ou aumentar o custo para o assinante. Como não é possível, a tendência é que o assinante vá perder os canais dos seus pacotes. Portanto, o equívoco fundamental da política de cotas foi confundir o modelo da programadora de televisão por assinatura com uma rádio difusora. Por que confunde esse modelo? Porque a programadora tem uma programação verticalizada e segmentada, e a rádio difusora tem uma programação vertical. Uma televisão é uma estação de televisão, um canal de TV por assinatura não é. Ele é um nicho, é que nem uma banca de jornal, tem revista de automóvel, revista de cultura, revista de cinema, é assim que ele funciona. Ele é uma situação diferente e totalmente diversa da TV aberta. Este resultado, portanto, será adverso, e, ao mesmo tempo, o que a gente percebe é umas restrições aos investimentos de capital estrangeiro no Brasil. As programadoras são desincentivadas a produzir, desincentivadas a programar, porque há restrições impostas, não apenas na legislação, mas, especialmente, após a delegação dos poderes regulatórios para a agência, quando se vê, e aí, esse é um dos conflitos internos da própria lei, o artigo 3º, que fala dos princípios da lei, ele morre no artigo 3º, porque, do 3º em diante, a lei conflita, especialmente, com a intervenção mínima. Quando o senhor passa a ver o detalhamento das intervenções do Estado na atividade privada das programadoras, e, em particular, as normas que vêm sendo editadas pela agência, o senhor chega à conclusão de que essa intervenção mínima não ocorre. Na verdade, o que a gente percebe é uma grande intervenção na atividade com excessos regulatórios, com excessos de burocracia inimagináveis. Eu posso citar aqui alguns exemplos desses excessos, mas eu poderia dizer o seguinte, a lei está dizendo ao capital estrangeiro, não, obrigado, não venha, porque o seu capital não é bem-vindo. A produção de conteúdos no Brasil, por capital estrangeiro, que ele seja 100% brasileiro, roteiro brasileiro, escrito por brasileiro, etc., mas, se o financiamento for de estrangeiro, esse produto não é brasileiro. Para cumprir as cotas, se esses filmes estiverem com seus direitos pré-comercializados com terceiros, esse produto não é brasileiro. Então, grande parte do acervo produzido no Brasil, ele não está apto a cumprir essas cotas. Desse modo, o que se percebe é que a agência, com esse poder que recebeu, passou a tornar tão difícil o cumprimento dessas obrigações pelas programadoras, inclusive as brasileiras, que a gente vê que estava certo o nosso diagnóstico de que a legislação já era suficientemente forte e os poderes delegados foram mais fortes ainda, a ponto de que os players do mercado hoje têm grandes dificuldades de sobreviver. Eu cito aqui alguns exemplos que a V. Exª pede para essa audiência pública que traga alguns exemplos da sua atuação na regulação. Por exemplo, o conceito de poder dirigente, que é o que não existe na lei. Então, o poder dirigente é um conceito criado pela agência, que fala que os direitos dos produtores têm que ficar reservados com eles, senão esses conteúdos não cumprem cota. Ou seja, o produtor é obrigado a manter os seus direitos, não pode comercializar, sob pena desses conteúdos não cumprirem cotas. Limitações ao uso de formatos pré-existentes. Essas empresas estrangeiras todas poderiam trazer formatos para serem produzidos no Brasil, mas se elas não transferirem esses formatos, esses direitos, sobre as criações intelectuais para o produtor brasileiro, esses produtos não cumprem cota. Restrições aos reality shows, restrições aos programas de variedade, que também têm que transferir os direitos intelectuais para o produtor brasileiro. Limitação ao cumprimento da cota a período de um ano. Então, passado um ano da primeira exibição, aquele conteúdo não cumpre mais cota. Isso também não está na lei. Então, daqui a um ano, o produto não tendo cota, o que vai acontecer? Esse produto vai sair da grade. Quem viu, viu. Quem não viu, não verá. Porque não há incentivo para que o produto brasileiro volte para os canais de programação de conteúdo qualificado. Eu teria uma lista aqui, precisaria de horas para especificar várias dessas obrigações. Eu recomendo, basta a leitura das INs 91, 95, a IN100, a IN105, a IN109 da agência, o senhor que trabalhou um belo trabalho de simplificação no Código de Processo Civil, o senhor verá que todo o trabalho que o senhor faz para simplificar o Código de Processo Civil aqui, ele não é conhecido. porque aqui a sofisticação dos procedimentos, elas chegam ao nível do absurdo. O senhor pega uma programadora hoje, ela tem que entregar relatórios mensais para a ANSINE, que cada relatório tem 20 mil linhas e 10 colunas, cada canal. Os contratos de programação têm que ser entregues no ato do credenciamento das distribuidoras da ANSINE. Para quê? São centenas de contratos aditados todas as semanas, contratos com sigilos comerciais. Nós acabamos até entrando com uma ação judicial já, questionando esta obrigação dos contratos. E aí, a imposição de multas milionárias por encoprimento dessas obrigações acessórias. E, finalizando, uma preocupação que aí realmente é grave é o artigo 36 da Lei, Ministro, que concede o direito da ANSINE de aplicar penas de suspensão e cassação do credenciamento das programadoras. O STF julgou o precedente da DI 869, no caso do ECA, dizendo que era inconstitucional a sanção administrativa de suspensão da comunicação social por uma infração administrativa. O ECA, que é uma lei extremamente importante da proteção integral da criança, está previsto na Constituição Federal. E esta lei prevê que, na hipótese de reincidência, a ANSINE poderá suspender o credenciamento do canal ou banir o canal da comunicação. Isso, para nós, é uma coisa gravíssima. Encerrando, a conclusão, se o senhor permite ler, a conclusão nossa é que as cotas do canal resultam em uma violação dos direitos intelectuais, invadem a concepção do canal e encarecem o custo do canal para o assinante. As cotas na grade desconsideram que a maioria dos canais brasileiros já existentes causarão a redução da oferta e a diversidade de canais e o encarecimento da operação. As restrições ao capital estrangeiro inibirão investimentos no Brasil no setor do audiovisual, prestigiando o uso de dinheiro público e o dirigismo estatal na produção do audiovisual brasileiro. Os excessos regulamentares da agência dificultam o cumprimento das cotas em níveis acima, muito acima do previsto na lei. Criam enormes obrigações acessórias sem justificativas, encarecendo os custos das operações. Expõem os agentes econômicos a riscos de sanções desproporcionais. Eu costumo dizer que hoje ser programador é mais arriscado do que distribuir plutônio e urânio. Ameaçam a garantia constitucional dos direitos da comunicação social com o banimento dos agentes de comunicação social. Por isso, senhor ministro, os programadores entendem que é necessária realmente uma avaliação do Supremo Tribunal Federal sobre os pontos apontados nessas ações diretas de constitucionalidade. Muito obrigado. 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 Obrigado.